Oh Brigitte, não fica tristinha não, nós adoramos você Brigitte, nossa salvadora. Oh Brigitte Bardot, você conquistou o mundo Com sua beleza sem tintas, com pintas sem cruz. Brigitte Bardot, você inspirou poetas O Mano Caetano, o Prada Papila e etc. Brigitte Bardot, você é bonita demais Você cativou os homens Agora pede liberdade para os animais Brigitte Bardot, você é o amor É o nosso disco voador Brigitte Bardot, você é bonita demais Brigitte Bardot, você é o amor É o nosso disco voador Obrigada Obrigada C'est joli. Merci, Brigitte. Vem. Mais quitte-pas, Brigitte. Jamais, jamais, mes amis. Ils sont tous mes. Jamais. Tout des souris. Jamais. Merci beaucoup, mes amis. Merci, Brigitte. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Brigitte. Au revoir, mes amis. Et merci, merci. Au revoir, Brigitte.